Em homenagem ao poeta Gonçalves Dias. Gonçalves Dias que viveu a sua infância aqui, nesse local. E nós estamos aqui em frente. E é daqui que nós vamos largar a nossa serenata em direção ao epicentro do evento de hoje, que é a Praça Gonçalves Dias. Então, nós temos dois repertórios. Um repertório que nós vamos chamar de Serenata de Rua, que é até chegar à praça. E ao chegarmos na praça, nós vamos ter um recital. E em seguida, vamos continuar e concluir a serenata com músicas falando de flores. Sabemos que nós tivemos uma pandemia. E nada como as flores, para que a gente possa acreditar no sentido da vida.